Um dos líderes mais queridos da aviação comercial internacional aqui do nosso país é o Lúcio Yamashita Fuji, que é o diretor-geral da Aeroméxico, que completa 20 anos voando aqui para o Brasil. Lúcio, é um prazer imenso estar aqui nessa festa, onde 20 anos representa muita história entre México e Brasil, né Lúcio? É, nós que agradecemos, nós como Aeroméxico, a parceria sempre de você, Otávio, Radar, e aí comemoração de 20 anos são duas décadas, é muito tempo, né? Então, para nós é um prazer, é uma honra estar comemorando essa data de 20 anos, com muita luta, muito empenho e com o apoio de todos vocês. O Lúcio faz esse trabalho fantástico aqui no Brasil, mas quando nós chegamos à Cidade do México, a gente tem a sensação da dimensão que Aeroméxico representa hoje na aviação comercial no mundo, né Lúcio? Vocês voam para quantos destinos a partir da Cidade do México? Bom, destinos de cabeça realmente eu não teria, mas hoje nós voamos continente sul-americano, Centro-América, México, Estados Unidos, Canadá, Europa e Ásia. Então, partem mais de 600 voos por dia da Cidade do México para algum destino nosso. Fora toda a ligação dentro do México, que é um país continental como o Brasil, onde vocês têm a Aeroméxico Express, né? Que vocês voam para vários destinos dentro do México. É, faz transfronteirisco, voo de curta distância com aviões Embraer 170, 190, inclusive faz Centro-América também com esses aviões, aí muita distribuição é feita com avião Embraer 190. Eu costumo dizer sempre, Lúcio, que a companhia aérea é um reflexo da economia, da ligação entre os países, né? Brasil e México, você vê ainda um crescimento muito maior do que já existe na ligação que a Aeroméxico proporciona? Sem dúvida alguma, apesar de que hoje o maior público, não vou dizer do Brasil, mas de todo o continente sud-americano, é México, porém destino como Cancún. Tem destinos poucos conhecidos ainda pelo brasileiro, que é Porto Vallarta, que é Los Cabos, e são destinos que têm muita oportunidade e bons hotéis, bons destinos para o mercado brasileiro conhecer. Como foi o planejamento dentro da companhia de escolher o destino São Paulo para voar com um dos mais modernos aviões, como é o caso do Boeing Dreamliner, que passa a voar a partir do dia 15 de janeiro, na rota São Paulo-Cidade do México? Isso é natural, vem dentro de todo um planejamento que começou há três anos atrás, com a compra da encomenda pela Aeroméxico junto à Boeing, de 20 aviões Dreamliner 787, da linha da Raia 8 e Raia 900. E isso vem dentro de uma substituição natural dos quatro Tripo Seven que a gente operava já na frota. E chegou o momento de vir esses Dreamliner, dentro da renovação do Tripo Seven, que realmente foi um êxito aqui no nosso mercado, tanto de passageiro como de carga, e chegou o momento de a gente modernizar. Então estamos aí recebendo a partir de 15 de janeiro o Dreamliner 78900, que é uma configuração fantástica. Só quando estiver a bordo, estiver operando, o mercado vai poder comentar desse fantástico equipamento que vai operar na rota aqui do Brasil. Lúcio, a Aeroméxico é uma empresa 100% privada mexicana. Mexicana e muito recente agora, com 49% do capital americano da Delta, dentro da Aeroméxico. Já ativo, não só o John Inventor, que foi firmado esse ano, a Delta, dentro da participação acionária, junto com os acionistas mexicanos, que está na bolsa, adquiriu 49% da Aeroméxico. O que proporciona a fidelização da Sky Team para os passageiros da Aeroméxico e as companhias que fazem parte? Aí, é um dado que eu levo com bastante carinho. O Sky Team, quando foi fundado o Sky Team, no ano de 2000, Aeroméxico foi uma das quatro companhias aéreas fundadoras do Sky Team. Pode recordar, Air France, Delta, Aeroméxico e Coreia Air. E, justo, o Aeroméxico estava começando com as suas operações aqui no Brasil regular, com escritório próprio. Então, em todo o continente sul-americano, o Sky Team foi um impulsor da marca Aeroméxico, nos ajudando a empurrar, porque estávamos dentro de uma aliança bastante forte, que já nasceu forte. Então, o Sky Team, para nós, é muito importante. Nós demos um Sky Team com bastante carinho, porque nós somos sócios fundadores. E eu me recordo, no ano de 2000, eu estive em uma conferência de imprensa, onde os quatro CEOs das quatro companhias em Nova York fizeram o anúncio da abertura do Sky Team. E eu estive lá com um grupo de jornalistas brasileiros. Eu tive o prazer de estar lá. E o México é um destino fascinante. Todos os brasileiros conhecem muito Riviera Maya, Cancún. Mas eu queria que você falasse um pouquinho de Porto Vallarta, Riviera Nayarit, Punta Mita, Los Cabos. E as cidades, né? Guadalajara, cidades que são cidades de negócios, né? Mas o México é maravilhoso, né, Lúcio? É tudo aquilo que você, Otávio, pode conhecer, começando por Los Cabos, que é um destino maravilhoso, com hotéis seis, sete estrelas, que até então era um mercado muito restrito, muito elitista. E hoje, muitos brasileiros estão tendo a oportunidade de conhecer Los Cabos, graças a vocês, Radar, com o programa que vocês foram para lá, filmaram com um grupo de empresários. Agora vocês estevem em Porto Vallarta, Punta Mita, Nova Vallarta, que são destinos tipicamente mexicanos. Aí eu posso falar, são destinos mexicanos, diferente de Cancún, que é Caribe. E praias do Pacífico são destinos, cultura mexicana, praias mexicanas, hotéis muito mexicanos. Então eu acho que são a diversidade de cultura. Já falando um pouquinho de Guadalajara, Guadalajara com mariachi e tequila, é uma ligação bem mexicana, né? Depois nós temos Acapulco, que os primeiros brasileiros a fazer turismo no México iam para Acapulco. Então dentro de Acapulco, você tem o circuito que vai Tasco-Acapulco, cidade do México, depois voa para Mérida, Mérida-Cancún, e faz o circuito completo. Então são uma diversidade de destinos no México que tem muito potencial ainda pra ser explorado pelos brasileiros. E com a ajuda de vocês, Otávio, eu creio que vamos chegar dentro de um destino. Os números de mexicanos, ou não, o número de brasileiros indo pro México, depois que se extinguiu o visto de brasileiro pra entrar no México, cresceu muito. Cancún, por ser um destino já muito conhecido, logicamente leva, eu creio que 80% desse tráfico de brasileiros com destino turístico, destino de viagem, de incentivos também. Mas outros destinos, segmento de mercado, segmento de turismo também, que está indo pro México, é segmento de casamento. Congressos e eventos já estão indo pra Los Cabos, já estão indo pra Porto Vallarta. Então está se diversificando. Lúcio Yamashita Fuji, diretor-geral da Aeroméxico aqui no nosso país. Obrigado por falar conosco. O prazer é todo nosso e muito obrigado pela essa oportunidade. 20 anos nessa festa magnífica aqui realizada em São Paulo. A gente vai pra um rápido intervalo e voltamos já já com mais Radar Television. A gente vai pra um rápido intervalo e voltamos já 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 Legenda por Sônia Ruberti